Ele está me vendo Charlie se ajoelhou no chão Estava espremida entre uma fileira de fliperamas e a parede Em cima de um emaranhado de fios e tomadas inúteis espalhadas Havia sido encurralada A única saída era passar pela coisa Mas a menina nunca seria rápido o bastante Ouviu um estrondo de metal E a máquina mais distante tombou na direção da parede A coisa atacou outra vez Estilhaçando a tela, depois se dirigiu a máquina ao lado E foi golpeando uma por uma em um movimento quase ritmado Destruindo tudo e se aproximando cada vez mais do esconderijo de Charlie Tenho que sair daqui, de qualquer jeito O pensamento desesperado era inútil Não havia saída O braço de Charlie doía Sua vontade era gritar O curativo estava ensopado de sangue E a menina tinha a sensação de que estava se esvaindo Ficando seca De repente, a máquina à sua frente Foi atirada para longe Como se fosse um mero brinquedo Os fios escabos embaixo de Charlie Foram puxados com força E ela escorregou Quase sendo derrubada Recuperou o equilíbrio e olhou para cima A tempo de ver o golpe do gancho Bem-vindo a Hurricane O TAM Bom, a história começa com a protagonista chamada de Charlotte Emily Vugo Charlie Voltando para sua cidade natal depois de 10 anos Charlie se perguntava Como estariam os outros? Quem haviam se tornado? 10 anos antes Eram todos melhores amigos E então Aquilo aconteceu E tudo acabou Pelo menos para Charlie Não os via desde que tinha 7 anos Charlie repetiu os nomes Como se quisesse reafirmar a si mesma Que ainda se lembrava Marla Jessica Lamar Calton John E Michael Michael era a razão da viagem Afinal Tinha se passado 10 anos desde sua morte 10 anos desde o acontecimento E os pais menino queriam que todos se reunissem para uma cerimônia Em sua homenagem Que iriam todos os velhos amigos presentes A anunciarem a bolsa de estudos que estavam instituindo em nome do filho Ao chegar ao centro da cidade Começou a reconhecer determinados pontos Algumas lojinhas e o cinema Que estava anunciando o sucesso de bilheteria do verão Ficou surpresa e abriu um sorriso O que você estava esperando? Que a cidade inteira tivesse permanecido a mesma? O monumento a sua partida? Congelado por toda a eternidade no mês de julho de 1985? Bom A Charlie Ela olha a hora no relógio E percebe que ainda tinha alguns minutos Então Ela decide ir visitar A antiga casa dela A casa que ela morava com o pai dela Quando a Charlie Ela entra dentro da casa Ela percebe que A casa em geral Estava do mesmo jeito Que a última vez que ela esteve lá Então a Charlie Ela vê uma mancha escura Ali no piso do centro da sala Ela acha melhor Ignorar aquilo Nessa parte do livro A Charlie fala que A última vez que esteve na casa Foi muito estranho A casa Ela estava toda escura Então a tia dela A tia Jane Pega ela no colo Protege o rosto dela E leva ela até o quarto dela Elas fazem as malas E a partir desse dia A Charlie começou a morar Com a tia dela A Charlie então Sobe as escadas E vai visitar O antigo quarto dela Quando ela abre a porta O quarto continuava a mesma coisa De quando ela era criança Então a Charlie Ela acaba encontrando Alguns brinquedos Algumas criações Do pai dela Como por exemplo O unicórnio Stanley Outra invenção Foi a boneca Ela A Charlie apertava No botão Que ficava na cama E ela saia de dentro Do armário Andando em cima De um trilho Ela morava No menor armário Que tinha cerca De um metro de altura Ao lado Ficava o segundo Uns 30 centímetros Mais alto E depois o terceiro O mais próximo Da porta do quarto Que ia até o teto Do cômodo Charlie sorriu Recordando Por que que você Tem três armários? Perguntou o John Porque assim não é? Mas aquele ali é da ela O primeiro brinquedo Que o pai da Charlie Fez pra ela E o primeiro brinquedo Que ela viu Quando entrou no quarto Era um coelho roxo Chamado de Theodore Theodore Ele era muito parecido Com o Bonnie A diferença é que ele tinha Uma caixinha de voz No peito dele E ele repetia A voz do pai da Charlie Falando Eu te amo Charlie Por isso que Charlie Exitou em pegar o Theodore Logo de início A Charlie Ela acaba saindo do quarto E ela vai até o quintal E fica parada de frente A garagem Que era a oficina Do pai dela E ela começa a se lembrar De algumas coisas Em um corredor escuro Atrás deles Quase visível Estava pendurado Um aglomerado De membros metálico Um esqueleto retorcido Com olhos prateados Ardentes Os braços E as pernas Contorcidos Pareciam quase Debochar dela Feito um bobo Da corte Sombrio E ainda assim Havia algo Naquela confusão Que sugeria Uma dor imensa Papai Chamou Charlie E o pai Não tirou os olhos Do trabalho Papai Repetiu ela Com mais urgência E ele se virou Para a filha devagar Como se não tivesse Presente de corpo E alma Naquele momento Está precisando De alguma coisa amor Ela apontou Para o esqueleto De metal Dói Era o que queria perguntar Mas quando encarou O pai Descobriu que não conseguia Balançou a cabeça Nada não Ele a sentiu Com um sorriso Distraído E voltou ao trabalho Atrás A criatura Teve outro Daqueles pasmos Horríveis E seus olhos Ainda ardiam Depois daquela memória A Charlie Ela acaba voltando Para o presente E percebe Que estava na hora De encontrar Os amigos dela Quando a Charlie Ela chega no restaurante Barra lanchonete Ela consegue ver eles Através da janela E ela fala que Por mais que tivesse passado Muito tempo Ela ainda conseguia Reconhecer Cada um deles Jéssica Era a que mais Destacava na multidão Sempre enviava Fotografias Junto com as cartas E naquele momento Estava idêntica A última foto Que Charlie recebeu Carlton parecia A mesma criancinha Ruiva de antes Tinha resquícios A carinha de bebê Mas as feições Estavam mais refinadas E o cabelo Havia sido Cuidadosamente bagunçado Mantido no lugar Pelo que só podia ser Algum tipo de Produto capilar Alquímico Ao seu lado John estava sentado Mais perto da janela Tinha sido O tipo de criança Que se sujava Antes mesmo De sair de casa Quando a professora Ia distribuir Os kits de aquarela Sua camiseta Já estava manchada De tinta Antes De sequer ter chegado Ao parquinho Os joelhos Já estavam imundos De grama Segundo depois De ter lavado As mãos Tinha sujeira Debaixo das unhas Charlie o reconheceu Pois não poderia ser Outra pessoa Mas o amigo Estava totalmente mudado A imundice Da infância Foi substituído Por uma aparência Arrumada e limpa Calor Barulho E iluminação A atingiram Feito uma onda Quando ela entrou No restaurante Por um momento Se sentiu Desnorteada Mas Jessica notou Que ela estava Parada à porta E gritou seu nome Charlie sorriu E se aproximou Senta aqui Eu estava falando Da minha vida Cheia de glamour Para John e Calton Você sabia Que a Jessica Mora em Nova York 8 milhões de pessoas Moram em Nova York Calton Não chega a ser Nenhuma conquista Bom Eu nunca saí De Hurricane Afinal A minha família Está aqui Desde 1896 Mas juro No dia que fizer 18 anos Me manda aqui Ei Onde é que está O resto pessoal Eles chegam Amanhã de manhã A Marla vai trazer O irmão mais novo Dá pra acreditar? Espera aí O Jason Charlie se lembrava Do menino Como um pacotinho Embrulhado Em cobertores Com apenas O rosto Para fora Mas enfim Fiz uma reserva Pra gente Num hotelzinho De beira de estrada Foi o que consegui Os meninos Vão ficar na casa Do Calton Ok Concordou Charlie Ei É Alguém de vocês Sabe como vai ser Amanhã? Pois é O que a gente vai dizer Pros pais dele? Calton Você costuma Encontrá-los por aqui? Na verdade não Só de vez em quando Acho bem estranho Que eles tenham decidido Continuar morando Em Hurricane Charlie não abriu a boca Mas pensou Como poderia ter sido diferente? O corpo do filho Jamais foi encontrado Como não teriam lá no fundo A esperança Que ele voltasse Para casa um dia Ainda que soubessem Que era quase impossível Como abandonariam O único lar Que Michael conheceu Significaria que tinham Enfim desistido dele Talvez Aquela bolsa de estudos Fosse isso mesmo Estavam admitindo Que o filho Não voltaria mais Charlie viu lágrimas Caírem em seu jogo De papel americano Antes de sentir Que estava chorando E a secou depressa Olhando para baixo E torcendo para que Ninguém tivesse notado Quando levantou a cabeça John parecia estar Observando os talheres Mas ela sabia Que ele havia reparado Ficou grata Por não ter tentado Reconfortá-la Ei John Você ainda escreve? É Hoje em dia eu faço O I certinho Nem acredito Que você se lembra disso Mas ainda escrevo sim E o que você escreve? Ah Contos Basicamente Cheguei a publicar Um no ano passado Quer dizer Foi numa revistinha Nada demais Ei Calton Tem algo que eu queria Perguntar Que fim levou A Freireis Afinal É Bem É Como eu posso dizer Tudo bem Calton Eu também queria saber Bom Começaram a construir Outra coisa lá Fica lá no fim da rodovia E eu não quis investigar Talvez tenha alugado Para alguém Mas não sei o que fizeram Interditaram a área toda Faz uns anos Virou um canteiro de obras Não dá nem para saber Se o prédio Continua de pé Mas então Pode ser que Ainda seja lá É Eu vou ali fora Um minutinho É Pausa para o cigarro Não Esperem um pouquinho Você não fuma Ah Você sabia que o assunto Virei à tona Sabia que terei que falar disso Em algum momento É Charlie Você esqueceu O casaco lá dentro Ah valeu Foi mal Eu ainda não aprendi A pensar antes de falar Desculpa Tudo bem Eu sabia que alguém Ia querer tocar no assunto Não tinha jeito mesmo É só que Pode parecer idiota Mas eu nunca penso na pizzaria Não me permito pensar Ninguém sabe o que aconteceu A não ser pela minha tia E a gente nunca fala sobre isso Aí chego aqui E de repente Está por toda parte Fui pega de surpresa Só isso Ei Vocês se lembram daquela vez Que o carro ao céu da pizzaria Deu problema E a Marla E aquele garotinho malvado Billy Tiveram que ficar dando Voltas e voltas Até os pais deles chegarem Para tirar os dois de lá Pois é E os dois ficaram muito vermelhos Choraram que nem dois bebezinhos Aí depois a Marla Vomitou no garoto Bem feito Que nojo Nunca mais subi naquilo Não depois desse incidente aí Ah para Jessica Eles limparam o carrossel Tenho certeza De que aquele lugar inteiro Foi batizado pelas crianças Afinal Aquelas placas dizendo Cuidado Chão molhado Não estavam lá à toa Não é mesmo Charlie Não olha para mim Eu nunca vomitei na pizzaria A gente passava tanto tempo lá Privilégio de quem conhecia A filha do dono Não se escolhe o próprio pai Mas tipo Quer jeito melhor De passar a infância Do que na pizzaria Fryer Fesberg O dia inteiro Todos os dias Não sei Acho que a musiquinha Começou a me irritar Depois de todos aqueles anos Eu amava tanto aqueles animais Qual o nome certo mesmo? Animais Robôs Mascote Acho que todos estão corretos Bom Enfim Eu sempre ia conversar com um coelho Qual era o nome dele mesmo? Bonnie Isso Eu ficava reclamando dos meus pais para ele Sempre achei que ele tinha uma expressão compreensiva Terapia robótica Recomendada por seis Entre sete malucos Cala a boca Eu sabia que ele não era de verdade Só gostava de falar com ele Eu curti o Fred Tinha a impressão que ele era O mais humano de todos Sabe Tem um monte de coisa da minha infância Que eu não lembro Mas juro Que se eu fechar os olhos Consigo ver cada detalhezinho daquele lugar Vocês se lembram quando a Marla escreveu Calton tem cheiro de chulé na parede? É Mas você tinha mesmo Eu sempre tentava me esconder Quando chegava a hora de ir para casa Queria ficar preso lá dentro Para ter a pizzaria inteira só para mim É E você sempre deixava todo mundo esperando Sabe Marrom? 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 Fred tinha pelagem marrom? Pensou Charlie Então Prédio? Não era pavimentado E um edifício É um pedacinho reconhecível Bom O local em si estava fechado Não tinha como entrar Porém por sorte Eles encontram Um morro de terra Que levava justamente Para uma janela Dá para pular? Eu acho que dá Não Definitivamente não Tudo bem Eu vou primeiro A Charlie é a primeira a entrar E por sorte Ali perto tinha uma escada Ela coloca E os outros descem E entram dentro daquele prédio Mas que cenário pós-apocalíptico É Parece uma cidade abandonada Pois é Que nem Pompeia Só que sem um vulcão Não Esse lugar Ele não foi abandonado Ele só nunca Viu nada vivo John parou de repente E desligou a lanterna Com o máximo de cuidado Levou um dos dedos Aos lábios E pediu silêncio Apontou para o caminho Que tinha feito até ali Ao longe Viram um facho Fraco de luz Se movendo no escuro Para cima e para baixo Tem alguém aqui Algum segurança Talvez Para que iam contratar alguém Para vigiar um prédio abandonado Bom Deve ter um monte de gente Querendo fazer festas aqui Eu também faria Se soubesse Que esse lugar existe E se eu gostasse de festas Ei Rápido Se escondam Eles acabam se escondendo E o segurança Estava lá Olhando o local Então a Charlie Ela pensa Pronto Ele viu a gente Já era Mas por sorte O segurança Não encontra nada E ele vai embora Então o que acontece Quando eles olham Para a parede Estava escrito Calton Tem cheiro de chulé E isso foi escrito Na parede Que ficava Ao lado Da porta da frereis Eles acabam empurrando A estante Que estava logo ao lado E estava lá A porta Para entrar dentro Da frere Fazber pizza Ou seja A pizzaria Ela continuava No mesmo lugar Acontece que o prédio Ele foi construído Em volta da pizzaria A porta Obviamente Estava emperrada Depois de tantos anos Porém com força Eles conseguem Abrir E entrar lá dentro Da frereis O restaurante todo Tinha uma áurea De abandonado Ninguém voltaria A frequentar o lugar De repente Charlie congelou E os outros também Diante dela Estavam três animatronics Um urso Um coelho E uma galinha Eram tão altos Quanto um adulto Talvez até mais Lá estava Bonnie O coelho com pelo azul intenso O focinho quadrado Ostentando Um sorriso permanente Chica A galinha Era mais corpulenta Exibia um olhar apreensivo As grossas sobrancelhas escuras Arqueadas Acima dos olhos roxos O bico entra aberto Revelando dentes Estendendo Uma bandeja Com cupcake Entre Bonnie e Chica Estava o famoso Freddy Fazbear Que levava o nome Do restaurante Dos três Era o mais simpático E adorável E parecia bem tranquilo Urso marrom E robusto Com a fantasia flácida Eu me lembro Que essa sala Era muito mais clara E barulhenta Será que meus recordes Continuam gravados Aqui no fliperama? Eu amava esse negócio Pois é Mas não é mais A mesma coisa E aí Acharam alguma coisa interessante? Ué Será que esquecemos? Jessica abriu um sorriso E apontou para o outro lado Do corredor No lado oposto Do salão Ela foi até lá Bem depressa Antes que alguém pudesse responder E o restante do grupo A seguiu Era um corredor longo E estreito E quanto mais andavam Menos a lanterna Parecia capaz de iluminar Finalmente A passagem se abriu Para uma área Reservada Para festas particulares Um pequeno salão Com mesas e cadeiras Ao entrarem Ficaram em silêncio Diante deles Estava um palco menor Com a cortina fechada Uma placa Estava pendurada Em uma corda Que cruzava o tablado De um lado ao outro Com letras Manuscritas Bem desenhadas Que diziam Fora de serviço Eles permaneceram imóveis Por um tempo Mas Jessica acabou Avançando até o palco Onde cutucou a placa A baia do pirata Já se passaram 10 anos Mas continua quebrada Pois é Eu fiz o aniversário aqui Já não estava funcionando Naquela época Vocês acham que ele Continua aí dentro? Ah, com certeza Espera Ouviram isso? Não Não estou ouvindo nada Nem eu O que era? Música Parecia vindo Do palco Sim Parecia uma caixinha de música Bom A Jessica Querendo fazer uma brincadeira Ela sobe na Parat Cove E fala que vai meio que Abrir as cortinas Porém Um barulho bem alto Acaba assustando Todo mundo Aí Acabei derrubando Um monte de panelas Lá na cozinha É sério Aquele segurança Pode ter ouvido Melhor a gente Dar o fora daqui Bom Eles acabam Saindo da Freddy's E também saindo do prédio Voltando pra aquela área Onde eles deixaram os carros Até que foi divertido Foi aterrorizante Foi os dois Charlie começa a rir E John se junta a ela O que? Perguntou Jessica Charlie balançou a cabeça Ainda rindo É só que Nós continuamos os mesmos Tipo Todos estão muito diferentes E tudo mais Mas também Continuamos iguais Você e o Carlton Ainda se comportam Da mesma forma Que se comportavam Quando tinham 6 anos Eu entendi Eu entendi E a Jessica também Ela só não vai querer Admitir Vocês tem certeza Que o segurança Não viu a gente? Acho que já deixamos ele Para trás Mesmo assim A gente devia dar logo Fora daqui Não quero abusar da sorte Bom Então a gente Se vê amanhã Bom Resumindo essa parte final A Charlie e a Jessica Elas vão para o hotel Em que a Jessica Tinha feito a reserva Para elas No quarto Antes de dormir Elas ficam conversando Sobre algumas coisas Como por exemplo A cerimônia do Michael Que seria no outro dia Como iria ser o dia de amanhã E aí Depois de algum tempo Conversando As duas Elas acabam dormindo Charlie acordou assustada Desorientada Alguém batia na porta Tentando arrombá-la Ah Pelo amor de Deus Charlie Quando abriu a porta Foi capturada Em um abraço Os braços Roliços de Marla A espremendo Como um torso Charlie retribuiu o abraço Que acabou sendo mais forte Do que planejava Foi com Marla Que Charlie Mais manteve contato Era o tipo de pessoa Que facilitava A comunicação Ainda que a distância Você está branquela Como sempre E está toda fria Nunca fica quentinha não Entrem Essa é a suíte de luxo E espera só um pouquinho Jason O menino Entrou marchando Era baixo e magro Mais moreno Do que a meia irmã Os cabelos Eram cortados Rente a cabeça Com quantos anos Você está agora Jason Onze Nós acabamos de chegar Tivemos que sair Às seis da manhã E alguém Não parava de mexer No rádio Estou exausta A gente devia começar A se arrumar Combinamos de nos encontrar Com os meninos Na lanchonete Daqui a uma hora Bem Elas acabam descendo Para o restaurante E encontram O John E o Calton E eles estavam juntos Do Lamar Outro amigo Da infância deles Que também veio Para a cerimônia Do Michael Ei Vocês sabiam que o Lamar Vai para Cornell Ano que vem? É sério? Mas você não está Um pouquinho Adiantado não? É Eu estou Mas tudo faz parte De um plano De cinco anos Cinco anos De estudos Vem cá É meio esquisito Estar de volta Eu acho Mais esquisito Ser o único Que continua morando aqui Ninguém sai De Harry Kane Nunca Tá certo Dando uma boa resumida Nessa parte Eles ficam Bastante tempo Conversando no restaurante Então eles falam Para Marla E para o Lamar Que eles foram Para a Freire's Então eles decidem Que depois da cerimônia Do Michael A noite Todos eles Iriam voltar Lá para o prédio Onde a Freire's ficava E aí Depois de um tempo Eles vão lá Para a escola Onde iria acontecer A cerimônia Do Michael Os pais do Michael Sobem Lá para o palco Então a mãe do Michael Pega o microfone E começa a falar Algumas palavras É estranho estar aqui em cima Mas somos muito gratos A vocês Por terem vindo aqui hoje Mais ainda Aos que vieram De outras cidades Alguns dos amigos Do Michael Vieram de vários lugares Diferentes E acho que isso É uma prova De como ele era querido Mesmo dez anos depois Todos vocês Já tomaram novos rumos Passaram para o novo estágio Agradecemos a presença De vocês hoje Queremos dar ao Michael Um legado Com essa bolsa Mas está claro Que ele mesmo Já deixou um Por conta própria Eu queria dizer Algumas coisas Sobre as famílias Que não estão aqui Como sabemos Michael Não foi a única criança Que perdemos Naqueles meses terríveis Leram mais quatro nomes O de duas meninas E dois meninos Charlie olhou de relance Para amar-la Sabiam que houveram outros Mas a morte de Michael Teve um efeito Tão devastador Na vida deles Que nunca sequer Tinham falado Sobre as outras vítimas Charlie sentiu Uma pontada de culpa Para alguém Aquelas crianças Tinham sido tão vitais Quanto Michael Para alguém Aquelas perdas Significaram O fim do mundo Fechou os olhos Por um instante Não posso lamentar A morte de todos Ninguém pode Depois da cerimônia A Charlie Ela fica ali olhando Uma mesa Com algumas coisas Do Michael Como por exemplo Fotos Desenhos A Charlie Ela pega um desenho E fica olhando Então depois Ela pensa Ele foi impedido De viver Anos Décadas de vida Foram arrancadas dele E isso não é nada justo Bom Depois que a cerimônia Ela termina Eles estavam ali Reunidos No estacionamento Então A gente vai Passar na frares Vamos Acho que vai ser uma boa A gente se encontra lá No pôr do sol E Jessica Você pode pegar carona Com alguém? Vou dar uma caminhada Por aí Charlie avançou pela rua Sem esperar para ouvir O restante da conversa A alguns metros Do estacionamento Se deu conta Que estava sendo seguida Virou-se E era John Se importa Se eu for junto Você vai na sua antiga casa Não vai? Como você sabe? Bem É a única coisa interessante Nessa direção Está bem Pode vir Ei Você se lembra Daquela árvore? É claro que eu me lembro Não acredito Que você tentou me beijar ali A gente tinha 6 anos Ei Charlie Tem algo que Eu já devia ter contado Há muito tempo É só que Quando uma coisa dessas acontece Você deixa até de confiar Na sua memória Do que é que você está falando? Foi mal Olha Eu vi alguma coisa Naquela noite Quando o Michael desapareceu Lembra quando a gente estava Naquela mesa Perto do palco E os animais Começaram a ficar meio Malucos? Eu me lembro Foi aterrorizante E bizarro Fiquei completamente paralisada Nem mesmo o técnico Sabia o que fazer Mas O que foi que você viu? Tinha um outro mascote lá Era um urso O Freddy? Não Não era o Freddy Ele estava parado Bem do nosso lado Ao lado da mesa Mas não olhava pro palco Que nem todo mundo Foi quando aquele técnico chegou Lembra? E ele mesmo ficou só parado Olhando as animatronics Talvez tentando entender O que estava acontecendo Quando eu olhei de volta Para o tal mascote Ele olhou de volta para mim E o que houve? Aí os robôs pararam E eu virei para eles Quando todo mundo voltou para a mesa O Michael tinha sumido E o mascote também Então você viu o sequestrador? Não sei o que vi Estava tudo um caos Nem pensei nisso Não fiz a conexão na hora Para mim Era só mais o mascote Eu nem considerei Quem poderia estar dentro Daquela fantasia Eu Eu era criança, sabe? Quando a gente é criança Sempre parte do princípio Que os adultos Já sabem de tudo É Sei sim Eu entendo Você se lembra de mais alguma coisa? Como a pessoa era? Lembro Os olhos Só consigo ver os olhos E tem vezes que ainda consigo Como se estivesse Bem aqui na minha frente Olhos mortos E espera aí O que? Eles não tinham vida Eram frios E opacos Tipo Se mexiam Piscavam E viam Mas era como se não houvesse nada por trás Como se tivessem morrido Fazia muito tempo A gente deveria voltar Para pegar o carro Já está quase na hora De encontrar o pessoal É verdade Vamos Charlie e John Foram os últimos A chegar ao shopping Quando desceram do carro Encontraram os outros Reunidos Em um pequeno círculo Na frente do carro De Marla Como se estivessem Conspirando Vamos lá Vamos lá Marla Não parava quieta Dando pulinhos Parecendo prestes A sair correndo Até a porta Da construção Abandonada E espere um pouquinho Jéssica Você já explicou tudo? Sim Já falei de segurança E eu trouxe mais lanternas Perfeito Então vamos Jason Apaga essa lanterna A gente não pode chamar atenção Eu falei para ele Que se ele não se comportasse Ia ficar esperando no carro Ou A gente pode dar o Jason Para o Foxy comer O grupo se encaminhou Para o shopping abandonado Sabendo aonde iam E o que esperava Charlie, John, Jessica E Calton Avançavam pelo lugar Sem hesitar Mas os outros Volta e meia Paravam para olhar Ao redor Nessa parte Acontece a mesma coisa Que a noite anterior Eles se escondem Do segurança A Charlie até pensa Que o segurança Viu eles Porém no fim Dá tudo certo Então depois disso Eles vão E empurram Aquela estante Que cobria A porta de entrada Para Freres Fazendo um barulhão E vocês acham Que o segurança Não vai ouvir isso aí? Bom Ele não ouviu ontem Eu tenho certeza Que ele viu a gente Ele me iluminou Com a lanterna Fica tranquilo Jason Sério Ontem A gente também achou Que ele tinha visto a gente Mas no fim Deu tudo certo Passaram pela porta Um de cada vez A temperatura Pareceu ter caído No instante Que entraram Charlie estremeceu Mas não entendeu Por que se sentia inquieta Sabia muito bem Onde estava E o que encontrariam Quando chegaram Ao salão principal Calton Abriu os braços E rodopiou Sejam bem-vindos A Pizzaria Freddy Fazbear Caramba Que maneiro Aí O fliperama Ele fica logo ali Caramba Nem acredito Que eles ainda estão Por aqui É mesmo Eu já tinha até me esquecido Que esse lugar Existia Será que Eles ainda Estão funcionando? Bom Eu não sei Ei pessoal Venham aqui Todos vocês O que foi? Olha só isso Como é que nunca vimos Isso aí? O grupo inteiro Estava reunido ali Então Jessica Olhou em volta E segurou a pequena maçaneta E puxou A porta se abriu Como em um pequeno Passo de mágica Revelando Uma saleta Com o chão Em um nível Abaixo do salão Jessica iluminou O corredor Com a lanterna O recinto Estava cheio de equipamentos Como uma das paredes Cobertas de monitores O que isso faz? Jason Apertou um botão E as luzes do lugar Se acenderam Dando uma resumida Bem básica Nessa parte Essa sala É como se fosse Uma sala de controle Onde você podia Ver as câmeras E ficar controlando Animatronic Porém A movimentação Era muito dura Olha Por que o Fred Ele não se mexe? Eu não sei Não consigo achar Os controles dele Essas câmeras Não mostram A pizzaria toda Tem três câmeras No palco Uma Para cada animatronic Mas devia ter mais uma Com os três juntos Então a Jessica Ela levanta uma hipótese Que poderia ter Uma outra sala de controle Na pizzaria Então eles começam A procurar Acontece que a Charlie Ela não queria participar Daquela busca Então ela fica ali Naquela área do palco Olhando para os animatronics O John aparece E faz a mesma coisa Então o John Ele se aproxima Do ouvido dela E sussurra Eu vou contar Até sim Melhor Você se esconder Então Logo em sequência A Charlie Sai correndo Dando risada E procurando Um esconderijo Bom Enquanto isso O Jason Ele estava Andando pela pizzaria E ele estava Olhando Alguns desenhos Que estavam na parede Acontece que Um desenho Em específico Chamou a atenção Do Jason Era o desenho Do Bonnie Abraçando uma criança Acontece que o Jason Acaba se distraindo Com os barulhos Da Charlie E do John Brincando esconde-esconde E quando ele olha Para o desenho De novo Estava diferente Até mesmo ele fala Peraí Eles não estavam Abraçados? Enquanto isso Jessica, Lamar Calton e Marla Estavam andando Pelos corredores Procurando A outra sala de controle Temos que procurar Talvez Alguma porta escondida Disse Jessica É Mas aquela outra Não estava escondida Respondeu Calton É É verdade Ih Olha ali Eu achei A sala Era quase idêntica A primeira Oito monitores Na parede E um painel enorme Com botões Sem identificação Calton Tateou as paredes Em busca Do interruptor geral Enfiando a mão Em um cantinho escuro Com um clique A eletricidade voltou Enquanto isso A Charlie e o John Estavam lá Brincando esconde-esconde E a Charlie Se esconde justamente Lá na Parade Cove O John Ele estava andando Pela pizzaria Procurando a Charlie E a Charlie Ela estava lá Na Parade Cove E digamos Que a Charlie Queria ser encontrada Por ele Então Então quando a Charlie Ela olha Ela acaba vendo O Foxy Atrás dela Porém digamos Que pra ela Ela estava vendo Aquele endoesqueleto Da oficina Do pai dela Ela acaba ficando Bastante assustada E o Foxy Ergue o gancho E ataca ela Quando ela ia Cair no chão Por sorte O John aparece E segura ela Ei Charlie Você está bem? O que aconteceu? Charlie Foi mal Desculpa Eu devo ter apertado Em algum botão Que fez a animatronic Se mexer Você está bem? Tudo bem Não foi tão grave Viu? Não está tão ruim assim Vou ficar bem Charlie Você está muito pálida Temos que tirar você daqui Tudo bem Concordou ela Bom Resumindo essa parte final O pessoal Volta pro hotel Enquanto a Marla Junto com o Jason Levam a Charlie Pra uma farmácia Então a Marla Ela compra algumas coisas Na farmácia Pra poder limpar E cuidar Do ferimento da Charlie Quando chegaram ao quarto Jessica já estava lá E John também Ele se levantou Quando Charlie entrou E estava preocupado Com você Pensei em talvez Dormir aqui No chão mesmo Charlie sorriu Bom Contando que você Não se importe Em dividir o chão Com o Jason John abriu Um sorriso enorme Se tiver um travesseiro Pra me emprestar Já fico feliz No outro dia A Charlie Ela acorda bem cedo Ela olha ao redor E o pessoal Ainda estava dormindo Então ela pega Os sapatos dela E vai passando por cima Do John E do Jason Ela sai do hotel E fica ali tomando Um ar fresco Até que o John Aparece do lado dela Bom dia Pensaria Não foi o primeiro Restaurante do meu pai Teve um outro Menorzinho também Foi antes da minha mãe Ir embora Eu não fazia ideia Onde ficava Não me lembro É uma dessas memórias De infância Sabe Você só consegue se lembrar Das coisas Que estavam bem na sua frente Eu me lembro Do piso Era preto e branco Com padrão de losângulo Mas não sei Onde o restaurante ficava Nem lembro qual era o nome É eu entendo Mas enfim Você se lembra se eles Já estavam lá Já Tinha um urso E um coelho Se eu não me engano Às vezes Os detalhes se misturam Na minha cabeça Não são que nem Lembranças normais Então a Charlie Ela começa a dizer Algumas lembranças Que ela tinha Daquele lugar Especialmente Do urso E do coelho amarelo Só que ela Também fala De um garotinho Que sempre estava Ao lado dela Sabe Eu acho que eram fantasias Os animais Não foram sempre robôs O urso E o coelho Não passavam de roupas E tinha vezes Em que umas pessoas Se fantasiavam com elas E em outras O meu pai As colocava nos robôs E dava pra diferenciar Pela maneira Como dançavam Foi mal Eu não me lembro De mais nada Espera Quem era o menininho? Ele era meu Quer dizer Era meu irmão A gente era A mesma coisa Acho que ele era Meu irmão gêmeo Você acha que o tal restaurante Ficava por aqui? Tipo Pode ter sido Em qualquer lugar Até mesmo Em outro estado Não sei Parece tudo igual pra mim É como se eu pudesse Virar Uma esquina qualquer E encontrá-lo lá Bom Durante a conversa O John Ele estava tentando Ajudar a Charlie A tentar se lembrar Do local Porém a Charlie Ela não conseguia Se lembrar direito O máximo Que ela conseguia se lembrar Era de uma música Que os pais cantavam Que falava Estamos de volta Em harmonia O John Então fala Charlie Tem uma cidade Ao norte daqui Chamada New Armani A Charlie Ela fica meio assim Pensando Ela não consegue Se lembrar do local Porém mesmo assim Eles decidem Ir pra essa cidade Bom Durante o caminho Eles iam conversando A Charlie Perguntava das histórias Que o John escrevia O John perguntava Como é que estava indo A vida da Charlie E então Nada Não Nada Melhor a gente voltar Podemos ter deixado Algum detalhe passar Não estávamos prestando Muita atenção lá atrás Vai ver Era depois De uma daquelas estradas De terra Não Nada aqui faz sentido Nada é familiar Mas tudo bem Não tem problema Vamos voltar E comer alguma coisa Só nós dois Quando o John Tinta Estava descascada Estava descascada E craquelada O local E obviamente O local Estava completamente Abandonado Não sobrou Nada Bom Meio que agora A Charlie Ela tem uma lembrança Com o irmão dela Estavam brincando E se escondendo juntos Como sempre faziam O menino Olhou para a entrada Como se tivessem Sido pegos Fazendo algo errado Charlie Fez o mesmo Havia Uma figura parada A porta Uma das fantasias Estava de pé Sozinha Mas tão parada Que Charlie Não entendeu Era o coelho O mesmo coelho Marrom amarelo Que eles adoravam Mas aquele momento Não dançava Nem cantava Só estava parado Olhando para as crianças Sem piscar O coelho Mirava um Depois o outro Com aqueles olhos Humanos demais Charlie podia enxergar Os olhos dele Seus olhos Humanos E ficou gelada De terror Também sentia O medo no irmão A sensação ecoando Entre os dois Reverberando E crescendo Pois o partilhavam Não podiam se mover Não podiam gritar E a criatura Dentro daquela Fantasia amarela De coelho Estendeu a mão Para o menino Houve um momento Único instante Em que as crianças Permaneceram agarradas Uma a outra As mãos Entrelaçadas Mas o coelho Tomou o garoto Em seu colo Separando Os irmãos A força E depois Fugiu Daquele momento Em diante As lembranças Se estilhaçou Como gritos Estridentes Implacáveis Não do irmão Mas dela Própria Pessoas corriam Para ajudar Seu pai A pegou no colo E abraçou Mas não podia Consolá-la Ela gritava Sem parar Cada vez mais alto Charlie saiu Do desvaneio O som dos berros Ainda ecoava Dolorosamente Em seus ouvidos Nessa parte O livro fala Que a Charlie Ela não se lembra Muito bem O que aconteceu Depois Ela sabe Que o restaurante Fechou E que tempo Depois Eles se mudaram Para a casa Que eles moravam Só que aí Um tempo depois A mãe dela Vai embora Então É quando É quando só fica A Charlie E o seu pai Na casa E é quando A Charlie Ela começa a ter Digamos que Um carinho maior Pelo pai O pai Nunca chegou a mencionar O que aconteceu Ou até mesmo O nome do irmão Porém a Charlie Agora se lembrava O irmão dela Se chamava Sammy Tudo bem Conseguiu se lembrar De alguma coisa Sim Uma porção de coisas Um coelho Um coelho amarelo Aquele animal Que vinha na noite Que o Michael desapareceu O urso Tenho quase certeza Que ele era Amarelo também Sabe Quando todo mundo Corrigiu você Quando disse que o Fred Era marrom Naquela noite Que chegamos a Hear Ken Achei que você Tinha lembrado errado Tipo Minha memória Daquela época Não é Laças Maravilhas Mas você também Achava Que eles eram amarelos Sim Eles eram amarelos Eu acho Que está tudo conectado Os animais daqui E aquele que vive Na pizzaria E o que levou Meu irmão Sammy E anos depois Michael E as outras crianças É claro Que está conectado Quando se trata De assassinatos Não existe Conhecidência Pensou Charlie Eles decidem Ir embora Porém Quando eles estavam saindo Eles escutam Um estalo O estalo Vinha de uma mola Então a Charlie Pega essa mola E guarda ela no bolso Quando eles estavam Voltando no carro A Charlie Meio com sono Acaba adormecendo Então ela tem um sonho Com o pai E o irmão dela O pai se aproximou Sorrindo Queria mostrar algo Aos dois Estendeu O pedacinho retorcido De metal Abriu o mecanismo E soltou Quando a trava voltou A posição inicial Os irmãos Deram um grito De surpresa Rindo E batendo palma Eu podia Arrancar fora O nariz de vocês É sério Isso aqui É uma trava de mola E quero que vocês Saibam como funciona Porque é muito perigosa Quero que fiquem longe Dessas peças É por isso Que não pode Colocar a mão Dentro da fantasia Quem não sabe Mexer direito Pode facilmente Acionar Uma molinha dessas E acabar se machucando É como mexer no fogão E vocês não podem Mexer no fogão Muito bem Quero que todo mundo Aqui cresça Com o nariz inteirinho Exclamou o pai E os pegou no colo Girando-os Um em cada braço Enquanto as crianças Davam gargalhadas Logo em sequência O John Ele acorda Charlie E ela percebe Que eles já tinham Voltado pro hotel Beleza Resumindo O início do capítulo Bem rápido A Charlie E o John Eles voltam pro hotel Encontram O resto do pessoal Jantando Eles comem alguma coisa E decidem Voltar Pro prédio Onde a Freire Ficava Quando chegaram Ao fim do corredor Lamar Que estava à frente Parou de repente Charlie Esbarrou em Marla Que antes de perceber O que estava acontecendo Murmurou E pediu desculpas Então Ficou paralisada O segurança Bloqueava o corredor Que dava para a Freire Parado Com os braços Cruzados Eu imaginei Que vocês Continuariam vindo Eu podia Prender todos vocês Por invasão De propriedade Privada Vi que vieram Aqui ontem A noite Mas não descobri Em que buraco Tinham se enfiado Agora eu já sei Alguma coisa Naquele sujeito Deixava Charlie Com o pé atrás Ele era alto E magro demais Para o uniforme Que ficava Folgado no ombro E na cintura Como se o segurança Tivesse emagrecido Muito depois De enfrentar Alguma doença Ou alguma tragédia E o que vocês Vieram fazer aqui Tem alguma festa Querem um lugar Escondido Para poder usar drogas E eu podia Prender todos vocês Aqui e agora Sabiam Olha Pedimos desculpas senhor A gente já está indo embora Ninguém aqui Usa essas coisas E como é que eu vou acreditar No que diz É Charlie O que vamos fazer agora A gente já está indo embora Pedimos desculpas Por que que você Não vem junto Nós só queremos Explorar um pouquinho Depois Vamos embora Você conhece o lugar aqui Melhor do que qualquer um de nós É Então a gente Nunca mais Volta aqui Está bem Mas só porque Eu quis dar uma volta Lá dentro Eu não sou idiota Trabalho aqui há anos Ando pelo shopping inteiro Por dentro E por fora Todas as noites Acho que não sei O que tem lá Tudo bem O meu nome é Dave Eu sou Jason Certo Vamos lá Aí Calton Você já viu esse cara Alguma vez na vida? Olha A cidade Não é tão pequena assim Eu não conheço todo mundo É O que aconteceu com esse lugar? Por que isolaram desse jeito? E por que o shopping Foi abandonado? Vocês não sabem Essa cidade Está precisando de dinheiro De empregos De receita Essas coisas E aqui Tem espaço de sobra Então resolveram construir Esse shopping enorme Na tentativa de atrair Novos negócios Quem sabe até turistas E construíram ao redor Da pizzaria Freddy Fazbear Mas no fim das contas Ninguém queria o restaurante Por causa do que aconteceu E tudo mais Vocês sabem Então tiveram a brilhante ideia De selar o lugar inteiro Intacto Vai ver que a pessoa Que decidiu isso Tinha alguma coisa a ver Com o estabelecimento Mas acho que nem tentaram Tirar as coisas Lá de dentro Mas não adiantou Essa pizzaria Tem algo que acabou Se espalhando Pelo resto da construção Deve estar impregnado Até a terra Ninguém queria Abrir um negócio aqui De vez em quando Vinha alguns executivos Donos de franquias De fora da cidade Para dar uma olhada Mas nunca assinavam Papel nenhum Alegavam não sentir Muita segurança Acho que Pra quem acredita Deve ser como se Esse lugar tivesse Uma áurea Uma energia mística Bem Eu não acredito Muito nessas coisas Bom É de cada um Só sei que nunca quiseram Abrir nenhuma loja aqui Então abandonaram A obra pela metade Ninguém mais Vem nesse lugar Só umas crianças Querendo farra E obviamente Eu Dave passou por Charlie E algo chamou Sua atenção No pescoço dele Havia uma cicatriz Uma meia lua Quase perfeita Era branca E alta O corte Devia ter sido profundo Bom Nessa parte aqui O Jason E o Calton Eles vão lá Pro fliperama Enquanto o resto Vai passar de controle Uma coisa que a Jessica Tava reclamando É que a movimentação Deles Era muito travada Tipo Ela não conseguia fazer eles Dançarem como antigamente Bem Eu posso tentar? Ah claro Por que não? Então Dave Ele para E fica olhando Para os botões Então ele começa A apertar os botões E do nada Os animatronas Começam a dançar Como antigamente Impossível Impossível Como você fez aquilo Ah Sorte principiante Eu só apertei os botões Enquanto isso No fliperama Olha Calton Eu não sou mais um bebê Você não precisa ficar Olhando pra mim Que? Jason Eu não estou de olho em você Estava só fazendo companhia Eu não sou a Marla Pode até enfiar a língua Numa tomada Se quiser Eu não vou impedir Bom O Calton Ele sai da sala E o Jason Ele vai olhar os desenhos Nessa parte É mais ou menos assim É como se os desenhos Eles estivessem se mexendo E quisessem contar Alguma coisa Para o Jason E enquanto isso Estava lá o resto do pessoal Olhando Os animatronics Cantando No palco Como é estranho Ver os mascotes assim De novo Bem O Bonnie Estava no palco Fazendo A apresentação dele Só que acontece Que o Bonnie Acontece alguma coisa Ele vê alguma coisa Que muda ele Ele fica agindo De uma maneira Muito estranha Todos os animatronics Começam a agir De uma maneira Muito Mas muito estranha O Dave Ele se aproxima Do palco E fala Mas como você É nervosinho Lamar Tem alguma coisa Errada Lamar Desliga esse negócio Mas eu não sei Como desligar Charlie Estava congelada Incapaz De tirar os olhos Dos animatronics Estão tentando Se soltar Pensou Charlie Bom O que acontece No meio daquela Confusão com os animatronics O pessoal para Olha ao redor E se pergunta Peraí Cadê o Dave Então Eles se dividem Marla Lamar E Jason Vão atrás Do Dave Enquanto o resto Do pessoal Vai na outra Sala de controle Para ver se conseguia Dar um jeito Nos animatronics E agora Em outro local Da pizzaria O Dave Ele estava correndo Em um corredor Sempre olhando Para trás Para ter a certeza Que não estava sendo seguido O Dave Ele pega uma chave Destranca uma porta E entra dentro De uma espécie De escritório Ele vai até um armário Destranca o armário Com a chave E fica olhando E acariciando Um pelo amarelo Tempo depois Estava lá A Marla O Jason E o Lamar Procurando o Dave Então É quando o Jason Ele vê o Bonnie Então Ele fala para a Marla Só que a Marla Ela fala Não Jason O Bonnie Está lá no palco Só que aí Um tempo depois O Jason Ele vê aquele Bonnie De novo Então dessa vez Ele decide Seguir ele Até a Parat Cove Cawthon Apareceu diante dele Saindo de trás As cortinas Cumprimentando Com um sorriso Caloroso E aí Jason O que você está fazendo Aqui sozinho Anda Vamos nos encontrar Com os outros Acontece que o Jason Ele vê o Bonnie Surgindo de trás Do Cawthon Só que tinha um problema Aquele Bonnie Era diferente Ele era Amarelo Então O coelho vai Pega o Cawthon Segura ele E foge Enquanto isso O Jason ficou lá Paralisado De medo Logo em sequência A Charlie O John Encontram o Jason Completamente paralisado Então Eles pegam o Jason E dão fora Da Freddy Então Ninguém aqui Viu o Dave Certo Ele deve ter se mandado Quando as luzes Começaram A ficar doidas Cawthon O Cawthon Ainda está lá dentro O Bonnie Levou ele Ai não Ele ficou preso Lá dentro Foi o Bonnie Eu vi o Bonnie Lá atrás Na baia do pirata Ele pegou o Cawthon A força Eu não consegui fazer nada Temos que voltar Temos que tirá-lo Lá de dentro Acho que precisamos pedir ajuda Não é seguro lá dentro Vamos procurar O pai do Cawthon Tchau 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 Tchau